Jotas Jamis, áudio e vídeo E farem tudo o que eu puder Bate a marca quando Deus quiser Também não esqueça Às vezes fico perto Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Bato o tom de si que vale a pena Estar contigo até o fim da cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Apenas o amor da gente Jotas Jamis, áudio e vídeo Se liga no meu som Que agora eu vou mandar Esse corral aqui Sem mais querer dançar Dançar sem parar Até estalar o meu botão Eu vim coitar bebê Dançar, arranjar ou não Vou brincar na multinha com a nega sem dó Eu só moço, pisei Eu cita só Passa O telhisto, reggae, caixa O tricando a moita é massa Bingo dos tuos Riga do meu futebol Vem com o meu futebol Passa O telhisto, reggae, caixa O tricando a moita é massa O tricando a moita é massa Bingo dos tuos Riga do meu futebol Passa, passa, passa Tira o pé no chão E segue o futebol Vem cá no meu som, que agora eu vou nadar Esse forró aqui, cê vai querer dançar Dançar sem parar, a festa lá no topó Eu me vou ir pra beber, dançar a rocha no nó Vou ficar na rotina com a negação dó Esse é o nosso piseu, se tá só O perisco, reggae, caixa O perisco na moita é massa É o nosso piseu, se tá só O perisco, reggae, caixa O perisco na moita é massa É o nosso piseu, se tá só Vai, tira o rei no chão Esse é o nosso piseu Eu falei forró Agora quem vai escurrar pra galera Tira o pé do chão e vai dar na cabeça Não quero te deixar Não posso te deixar Não dá Não quero te deixar Não posso te deixar Não dá Te amo Te amo Subou hoje Subou hoje Então volta Então volta Subou hoje Subou hoje Subou hoje Não posso te deixar, não posso te deixar, não dá Não quero te deixar, não posso te deixar, não dá Te amo, te amo, sou louco hoje, sou louco Ah, quero que nada Te amo, te amo, sou louco hoje, sou louco hoje Bora, Ricardo Fumilho, Bagueiro Red Motelado de Barra Arrocha aí, ué Quero mandar abração minha galera, o Joaquim Filho Alô, meu amigo Isaías Para a construtora com a Sértica Construtora com a Sértica, Joaquim Filho, vai Isaías, arrocha aí, ué Jogajames, áudio e vídeo Aço, vai Tá preocupado com o que vou falar Se alguém pega contigo na gente na casa Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de eu Me chamo de escolha Pra me convencer que alguém... Aço, vai dizer, meu rei E veja, meu rei E você não quer sair Como ruim da história E também te arre Diz que a culpa é nossa Do seu pretaí Você tem em ti Você sei e não posso E a culpa é nossa Do seu pretaí Você tem em ti Você tem traí Você sei e não posso E você não quer sair Como ruim dessa história E também te arre E se a culpa é nossa E você tem em ti E você tem em ti E você tem em ti Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém... Eu estou com uma rata Mas na sua cadeira E disse um beijo da boca E você não quer sair Como ruim da história Então mente a ri Diz que a culpa é nossa Do seu pretaí Você permitir Ou se você não gosta E você não quer sair Como roda, chora Então mente aí Isso é tudo que é nossa Você tem traído Ou se tem mentindo Ou se você não gosta E você não quer sair Como roda, chora Então mente aí Isso é tudo que é nossa E se você não quer sair Como roda, chora Então mente aí Isso é tudo que é nossa Você tem traído Ou se tem mentindo Ou se você não gosta E a culpa é nossa Você tem traído Você tem mentindo Ou se você não gosta E você não quer sair Como roda, chora E ainda mente aí Jame, meu filho Jame, áudio e vídeo Bora ter, bora ter, bora ter Acha aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma